Música Treino em Foco, qualificando o seu treino E hoje nós vamos ajudar a Amanda Nolasco sobre uma pergunta do treinamento dela Acompanhe o vídeo de hoje Música 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 Bem pessoal, como eu já coloquei na chamada A Amanda colocou uma pergunta para nós Que nós achamos bem interessante colocar no qualificando o seu treino Porque talvez a dúvida da Amanda Ou a interpretação da dúvida da Amanda Seja uma dúvida de muitas das nossas seguidoras do treino em foco Vejam bem, a Amanda coloca a seguinte situação Que ela treina aproximadamente um ano E teve que ficar dois meses parada Nesses dois meses parada, obviamente, houve desadaptações Em algumas variáveis morfológicas e físicas Tanto quanto fisiológicas e bioquímicas Isso é natural, isso é normal Então a pergunta da Amanda é sobre o retorno dela ao treinamento João, como eu poderia retornar esse treinamento? Eu começaria fazendo um trabalho de resistência muscular geral, primeiro E depois iniciaria o trabalho de aumento de volume muscular O trabalho de AVM Ou iniciaria com o trabalho de AVM Já que eu tenho experiência de um ano de treinamento Ou ainda, poderia iniciar com o trabalho de força? Ou seja, a dúvida da Amanda é Que tipo de trabalho Que tipo de programação de treino Ela tem que começar agora Depois desses dois meses parados Se tratando de uma pessoa que treina Ou já treinava há mais de um ano E se encontra apenas dois meses parados Só que nós temos que lembrar sempre Que esse apenas dois meses parado Como eu disse no começo Houve retrocesso de alguns processos fisiológicos E ela terá que fazer, talvez, talvez Uma reprogramação, uma readaptação aos exercícios Se nesses dois meses que você, Amanda, ficou parada Você perdeu muito da sua capacidade de treino E isso você só vai saber voltando a treinar agora Seria interessante você voltar então Com um pequeno período dentro da periodização do seu treinamento Um pequeno período aí de três ou talvez quatro microciclos Fazendo um trabalho de resistência muscular geral Esse trabalho de resistência muscular geral Ele se caracteriza por um número maior de repetições E um número menor, uma aquilagem menor Ou seja, uma intensidade menor E um volume maior de treinamento Então se você perdeu muito a sua capacidade de treino Nesses dois meses Seria interessante entrar com esse trabalho Porque ele faz uma adaptação mais adequada Não só o tecido muscular Como todos os outros tecidos ou sistemas Envolvidos no aparelho locomotor Sistema articular Sistema tendíneo Sistema ligamentar Sistema ósseo Agora, se você já Nesses dois meses de treinamento Você percebe no primeiro ou segundo dia Que você voltou Você está numa condição de treino boa Você perdeu muito pouco nesses dois meses Você até poderia fazer Apenas uma semana Um microciclo de trabalho adaptativo Com resistência muscular geral E já partir para o trabalho de aumento do volume muscular Para o trabalho de AVM Para o trabalho de hipertrofia Então depende muito O quanto você perdeu Nesses dois meses Que você ficou parado Um dado importante também É que se você não perdeu muito Está voltando ao treinamento de AVM Pode se tornar interessante Você fazer um trabalho de força Isso mesmo Um trabalho de força Onde nós vamos colocar Quilagens mais elevadas Trabalharmos com um número de repetições bem baixos Em torno de seis, cinco repetições Com uma quilagem bem elevada Para dar uma base de sustentação de força Para depois na sequência Iniciar um trabalho de AVM Então caberia Um ou dois microciclos de adaptação Ou readaptação Com resistência muscular geral RMG Caberia Após esse período Desde que você tenha perdido um pouco Nesses dois meses Que você ficou parado Após esse período Você entraria com um trabalho de força Com um mesociclo de um mês e meio A dois meses Com um trabalho de força Para dar uma base Uma bagagem de trabalho de força Para sustentar um treinamento legal Futuramente E após esses dois meses Você poderia voltar com o trabalho de AVM Retornar ao trabalho de AVM Então você ficaria Dois microciclos Aproximadamente de RMG Resistência muscular geral Para uma readaptação Entraria no mesociclo Que duraria um mês e meio A dois meses De trabalho de força Para ganho Para sustentação de força E após isso Aí sim você entraria com AVM É uma estratégia É uma forma de trabalhar Você poderia usar Nesses períodos também Algum sistema de treinamento Para que você possa ganhar Um nível de força maior Por exemplo Você poderia entrar Com um sistema pirâmide De treinamento Fazendo um desenvolvimento Significativo da força E a ideia é Para depois entrar No trabalho de AVM E esse trabalho de AVM Você já está Com uma estrutura de força Uma bagagem de força Bem significativa Permitindo você Iniciar um trabalho de AVM Já num nível De treinabilidade bem alto Então existem várias possibilidades Existem várias estratégias Depende O quanto que você perdeu De condicionamento Nessas dois meses Que você ficou parado Como você retorna E as opções são várias Aí você tem que conversar Com o seu profissional De educação física Discutir essas questões com ele E ver qual a melhor estratégia Se você perdeu muito A melhor estratégia Muito provavelmente Seja um mesociclo todo Especificamente De trabalho de RMG Resistência muscular de geral O mesociclo significa Um mês e meio A dois meses De trabalho de resistência muscular geral Para dar uma boa sustentação Se você perdeu muito Se você não perdeu muito Você pode partir Para outras estratégias Então depende muito Aqui Amanda Como você está voltando As estratégias são várias Mas eu sugiro Uma estratégia De ganho de força Provavelmente Trabalho de pirâmide Para dar uma boa bagagem Nesse treinamento De força E aí poder entrar Num trabalho de AVM Depois dessa pausa De dois meses Entrar forte Num trabalho de AVM Num trabalho significativo de AVM Tendo uma base de força antes Essa é uma ideia Discuta com o profissional De educação física Que orienta o seu treinamento Veja qual a melhor estratégia Observe Os links Que nós fizemos aqui As observações Que nós fizemos aqui Para melhorar E qualificar Essa discussão Qualifique seu treino E retome O seu treinamento Com força total Com gás total Espero que vocês tenham entendido Então a lógica Que o treino em foco Colocou hoje Sobre essa questão da Amanda Como fazer esse treinamento Como executar esse treinamento E as possibilidades de treino Incutindo aí Sistemas de treinamento Ou não Então cabe aí Essa abordagem Qualificando o treino da Amanda Talvez qualificando o seu treino Também com essas ideias Discuta com o profissional De educação física Tome a melhor definição de treino Passe a executar o treinamento Esse foi o qualificando Seu treino de hoje Espero que vocês tenham gostado E aguardo vocês na próxima semana Grande abraço Até lá Então essa era a ideia Há algum tempo atrás Em que nós Teríamos que fazer o teste E estabelecer um valor máximo E a partir desse valor máximo Calcularmos percentuais Para diferentes formatos De objetivos de treinamento Desde o trabalho de força Passando aí Pela hipertrofia e resistência Até um trabalho de potência Muito bem Qual é o problema